Olá, um bom dia para você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 16 de março. O presidente Michel Temer manifestou satisfação com o reconhecimento feito pela agência Moods dos esforços do governo para recuperar a credibilidade da economia, reduzir a inflação e retomar o crescimento do país. Vamos conversar com o João Pedro Neto, que está lá no Palácio Planalto, tem mais informações para a gente. Ô JP, bom dia. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo. A agência de classificação de risco Moods melhorou a perspectiva da nota do Brasil de negativa para estável. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou a recuperação da credibilidade do Brasil, o reconhecimento da agência que, segundo ele, atesta que o Brasil aponta para o fim da recessão. A Moods citou a melhora do funcionamento das estruturas política e econômica no Brasil e, segundo a agência, a melhora da nota, a melhora efetivamente da nota está condicionada à retomada do crescimento no país. Essa decisão de uma das maiores agências de classificação de risco do mundo sinaliza ao mercado que o Brasil volta a ter condições de receber investimentos estrangeiros. Vou falar agora um pouco da agenda do presidente Michel Temer nesta quinta-feira. O presidente tem uma série de compromissos aqui em Brasília. Daqui a pouco, Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e os comandantes das três Forças Armadas. Como eu falei, essa reunião começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Ainda pela manhã, o presidente também recebe parlamentares da bancada de Roraima no Congresso Nacional. Já na parte da tarde, o presidente Michel Temer recebe o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nayan. O presidente também tem reuniões, então, com os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e do trabalho, Ronaldo Nogueira. E já no final da tarde, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de posse dos novos presidentes e vice-presidentes do Superior Tribunal Militar, respectivamente. Então, os ministros José Ferreira e o general de Exército, Lúcio Mário de Barros Góes. Essa cerimônia acontece em uma cerimônia na sede do STM aqui em Brasília. Leandro, volto com você. Tá ok, JP. Qualquer novidade sobre essas reuniões, é só chamar a gente aqui no estúdio, falar agora de abono salarial, porque começa a ser pago hoje o abono salarial do PIS ano base 2015 para os nascidos em maio e junho. Os servidores públicos cadastrados no PASEP, com inscrições de final 8 e 9, também podem sacar o benefício no valor de um salário mínimo. O dinheiro pode ser sacado até 30 de junho, depois retornam para o Fundo de Amparo do Trabalhador. E o Brasil assume metas para frear o crescimento da obesidade. O país é um dos primeiros a divulgar os compromissos para incentivar uma alimentação saudável. E quando a busca por mais saúde é feita em grupo, a tarefa fica muito mais fácil. Confira então na reportagem de Uab Kalil. Deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019. Essa é a meta do Estado brasileiro. E para atingir este resultado, o governo pretende reduzir o consumo de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30%. Ampliar o número de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente em quase 18%. E envolver todos os ministérios por meio de políticas públicas voltadas para a orientação nutricional do brasileiro. Nós estamos propondo uma nova política. Nós temos várias novas ações que serão implementadas pelo ministério. Aplicativos que vão induzir as pessoas a controlar a qualidade da sua alimentação. Que vão induzir as pessoas a fazer a necessária atividade física diária. Vamos ter a orientação a ser dada nas escolas. Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso. A incidência é maior entre as mulheres, 59,8%. Entre os homens, 57,3%. Quando se fala de obesos, a situação é a mesma. Mais de 25% das mulheres em idade adulta no país são obesas. Contra 17,5% entre os homens. O advogado Luciano Monti percebeu a importância de ter hábitos saudáveis no final da adolescência. Quando estava com 98 quilos e já apresentava problemas de saúde. Foi um processo de reeducação mesmo alimentar. Não foi utilizado nenhum remédio, nenhuma cirurgia. Cheguei a pesar 98 quilos. Hoje eu peso 74 quilos. E ainda acompanho, tenho acompanhamento hoje com o nutricionista. E na época foi muito bom, porque eu estava com excesso mesmo de gordura, estava tendo alguns problemas, inclusive de saúde. E aí foi uma recomendação muito boa. Histórias como a de Luciano inspiraram um grupo de auditores dos Correios, que criaram uma brincadeira diferente. Um bolão para incentivar a saúde e o hábito da alimentação saudável. A gente vê bolão para ganhar dinheiro, bolão para uma série de coisas, menos para melhorar a saúde. Então foi uma iniciativa inovadora e chegou no momento que realmente o grupo estava precisando. Eu tinha arritmia cardíaca durante alguns anos, fiz duas cirurgias. Estou curada desde 2012, mas o médico estabeleceu que eu preciso fazer atividade física para fortalecer o coração. Então essa iniciativa eu achei interessante, participei, coloquei meu nome, me inscrevi, achei interessante porque todos colaboram. Voltei a fazer atividade física, natação e também acompanhamento de nutricionista. Modifiquei a minha alimentação, buscando uma alimentação mais saudável. E dentro de 40 dias perdi aproximadamente 10 quilos. Você vê no dia a dia que os seus treinos mudam, que a sua disposição muda, o seu sono melhora. Depois de tantos exemplos e números, até eu resolvi mudar. Uma boa caminhada é o início para a perda de peso e busca pela vida saudável. Vamos lá? Isso aí, Calil. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.